MÚSICA Eu tenho um bom relacionamento com o torcedor do Palmeiras há muitos anos. MÚSICA 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 Fala na língua dele que ele te entende. Falar na minha língua ele não vai te entender. MÚSICA Pelo Campeonato Paulista, nós a classificados e a Ponte Preta também classificada. Eu acho que o pessoal entende a minha forma de agir, o meu sentimento, o grupo que eu trabalho, que nesse momento é o Palmeiras. Tchau, obrigado, obrigado, tudo que bom, tchau, tchau.